É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Se o L.T. não der certo cantando, vai dar certo produzindo Se não der certo produzindo, vai dar certo cantando E vocês não tá entendendo nada, amanhã não é o que tá debochando Eu vou fazer o investimento, sair dessa mes... Eu vou fazer o investimento, sair dessa mes... Eu vou lançar um corcinho e aparecer no baile do Bega Eu vou lançar um corcinho e aparecer no baile do Bega Eu vou lançar um corcinho e aparecer no baile do Bega Eu vou lançar um corcinho e aparecer no baile do Bega Eu vou fazer o investimento, sair dessa mes... Eu vou lançar um corcinho e aparecer no baile do Bega Ela tá pousada, tá tirando onda, mal sabe eu sou o deboche Tirou onda, nós cavalo, ela tá pousada, tá tirando onda Mal sabe eu sou o deboche, tirou onda, nós cavalo, ela tá pousada Ela tá pousada, tá tirando onda, mal sabe? Eu sou o deboche, tiro o ódio aos cavalos Papão de sete e cê tá debochando das cavalas Eu sou o deboche, debocho das danadas Eu sou o deboche, debocho das danadas Papão de sete e cê tá debochando das cavalas Eu sou o deboche, debocho das danadas Eu vou fazer o investimento, sair dessa miséria Eu vou fazer o investimento, sair dessa miséria Eu vou lançar um corte e aparecer no baile do Bega Eu vou lançar um corte e aparecer no baile do Bega Ela tá pousada, tá tirando onda, mal sabe? Eu sou o deboche, tiro o ódio aos cavalos Ela tá pousada, tá tirando onda, mal sabe? Eu sou o deboche, tiro o ódio aos cavalos Ela tá pousada, tá tirando onda, mal sabe? Eu sou o deboche, tiro o ódio aos cavalos Papão de sete e cê tá debochando das cavalas Eu sou o deboche, debocho das danadas Eu sou o deboche, debocho das danadas Papão de sete e cê tá debochando das cavalas Eu sou o deboche, debocho das danadas Co-Cano 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 Co-Cano